Oi pessoal É ok, falei de novo Oi pessoal E esse aplicativo gente E eu sou o Peter Parker Ah, tá bom Ai 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 Gente aí Como é que vocês estão Ai Com sono né Porque não tem como Essa hora da manhã Claro A gente não tem sono Menino desliga essa merda Dessa voz desse homem aranha Viu Você pegou esse modificador De voz aonde Vai 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 Teia Vai Realmente Problemas sérios Aqui é sobre isso Vai sofrer De problemas sérios Tá gente É Menino Renan Agora ele não falou Obrigado Obrigado Que merda Se preocupem não Eu vou lembrar de vocês No conselho de classe Pode ter certeza Lembrar que não leram É Não leram na minha aula Tô assim agora Eu não sei dizer Bora ver a musiquinha Rapidinho Peraí Claro Ai tô amando isso É sério Alguém disse que não gostou Não foi Foi aqui Bota aí E quem disse que isso é problema meu Tchau 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 Tchau